Quando nós falamos em crise no autismo, nós pensamos logo em uma pessoa nervosa, gritando, chorando. Mas sabia que nem toda crise é assim? Existem tipos diferentes de crises no autismo. E tão importante quanto conhecermos essas crises é saber como agir em cada uma delas. Fica no vídeo que eu vou te explicar tudo. Oi, pessoal, meu nome é Maíra Gaiata, sou neurocientista, psicóloga, especialista em desenvolvimento infantil e autismo. Se você gosta desse conteúdo, já deixa logo um joinha e se inscreve aqui no meu canal. Uma vez eu atendi um pacientinho, no início da minha carreira ainda, que sofria muito com crises. Ele era um autista nível 3 de suporte, com alta sensibilidade sensorial. E a mãe dele sempre me falava, Maíra, depois que a crise acaba, ele fica tão cansado, tão exausto, ele se isola da gente e demora pra voltar ao normal. Mas não era um período curto. Às vezes esse isolamento se estendia por dias e a mãe ficava desesperada, porque não sabia o que fazer. E com o tempo, nós entendemos que quando ele se isolava, ele também estava desorganizado. Ele não estava se recuperando da crise, ele estava em outra crise, só que interna. Na época, nós realizamos um trabalho com a TO dele, de integração sensorial, e aquela família aprendeu a prevenir, a lidar com esses dois lados da crise. Com as estratégias comportamentais e sensoriais. Hoje em dia, com a informação que nós temos sobre autismo aí a todo vapor, nós já desenvolvemos nomes pra esses tipos diferentes de crise. Meltdown e shutdown. São crises diferentes e que precisam de estratégias diferentes pra ajudar o autista a se regular. E é claro que eu tenho a explicação e dicas práticas pra cada uma dessas crises. Vamos começar? Vamos começar pelo tipo de crise mais conhecido, mais comum, que é o meltdown. Em português, essa palavra significa colapso nervoso. Sendo assim, o meltdown é aquela crise em que a pessoa explode e perde a capacidade de se controlar. A sobrecarga sensorial, emocional ou social é tão intensa e gera um estresse tão grande que ela perde os sentidos. É uma crise externalizada. A pessoa coloca pra fora o que ela tá sentindo. E como que ela faz isso? Por meio de gritos, choros, tremores, comportamentos alto e heteroagressivos. As pessoas costumam confundir os meltdowns com as birras, mas existe uma diferença muito grande entre essas situações. O autista não controla a crise. É uma coisa involuntária. Ao contrário das birras, que geralmente tem um objetivo específico. Vamos listar aqui as características do meltdown. É uma crise externa com emoções muito intensas e aumento da frequência cardíaca. A pessoa fica incapaz de se comunicar, parece que ela não tá te ouvindo e incapaz de se controlar. A sensibilidade dela aos estímulos do ambiente aumenta. Ela fica super confusa e muito ansiosa. E a diferença principal entre birra e isso, ela não acaba magicamente se você oferecer um brinquedo, por exemplo. É uma resposta involuntária daquele organismo, assim como o shutdown. Inclusive, antes de falarmos sobre o shutdown, eu queria falar pra vocês que eu posso e quero ajudar suas crianças. Então, por favor, deixa aqui nos comentários as suas perguntas e os seus relatos. Assim eu consigo entender melhor o que vocês estão passando e penso em conteúdos mais específicos. Agora vamos falar do shutdown, que em português significa desligamento. O shutdown acontece pelos mesmos motivos que o meltdown. Então, também é uma crise desencadeada pela sobrecarga sensorial, emocional, social. A grande diferença tá nas características do shutdown, que, por sua vez, acontecem de forma internalizada. É como se a pessoa desligasse. Ela trava, fica catatônica, assim. Como se não tivesse forças pra fazer ou pensar em mais nada. Sabe quando você olha pra pessoa e parece que ela não tá presente aqui e agora? Como se tivesse vazia? É mais ou menos por aí. Geralmente, o shutdown acontece depois daquela crise externalizada. Outra diferença é que o shutdown pode durar muito mais tempo do que o meltdown. Essa exaustão, ela pode se estender por dias e até semanas, dependendo do gatilho que a gerou. E isso é preocupante, porque traz inúmeros prejuízos pra vida do autista. Pensa no quanto ele perde de social, de atividades da vida diária. Pensa na tarefa da vida diária. Elas não param. Ainda com escola, faculdade, trabalho. Com isso, vão surgindo mais e mais motivos pra essa pessoa ficar angustiada, ansiosa, exausta. E não demora muito pra esse ciclo de crise se repetir. Quais são as características de alguém que está em shutdown? A pessoa fica apática, como se ela estivesse dissociando. Ela também pode falar muito pouco ou quase não falar nada. Pode surgir uma necessidade enorme de ficar sozinha. A pessoa tem uma queda de energia, fica extremamente cansada. Ela pode ficar sem apetite também. E ela fica com essa dificuldade de pensar direito, sabe? É como se o cérebro pedisse uma pausa pra lidar com tudo que engatilhou essa crise. Então, recapitulando, enquanto o meltdown é essa crise que acontece pra fora, o shutdown acontece pra dentro. Agora que a gente já sabe a diferença entre esses dois tipos de crises, vamos aprender como lidar com cada situação. A minha dica número um, que vale pra ambas as crises, é tenha calma. A calma é indispensável quando estamos falando de crises, porque é só com ela que conseguimos observar a situação e encontrar uma boa saída. Outra dica que vale pra ambas, saiba reconhecer os sinais que antecedem a crise, que vão mostrando que ela vai acontecer. Cada autista é diferente, mas sinais comuns que eles apresentam antes de entrarem em crise são muitas estereotipias, mais do que o normal, começam a ter dificuldade pra elaborar raciocínios, pra responder perguntas, começam a ficar quietos demais ou falantes demais. Esses são alguns sinais comuns, mas como eu falei, cada autista vai ter o seu jeito de expressar que uma crise está a caminho. Tá, e o que a gente faz quando a crise começou? A primeira coisa que temos que fazer é levar a pessoa pra um lugar seguro onde ela possa se regular. Se não for possível sair de onde ela tá, tenta reduzir os estímulos como os barulhos e as luzes. Depois, nós vamos dar espaço pra ela. Pensa só, quando você tá numa crise causada por uma sobrecarga sensorial, a pior coisa é ter alguém que fica ali te tocando, te abraçando, falando com você. Você só vai tocar e conter a pessoa caso ela esteja machucando a si mesma ou a outras pessoas. Lembre-se de usar frases curtas, simples e diretas. Não fica perguntando coisas demais, não se angustia junto. Perguntas simples que podem ser respondidas com sim e não são suficientes. Então, em vez de, meu filho, por que você tá assim? Vem aqui na sala com a gente. Por que você tá fazendo isso? Você sabe que a mamãe não gosta. Só pergunta. Você quer espaço? Você quer comer? Você quer ajuda? Dessa forma, você vai estar ali junto com ele, ajudando, sem causar mais estresse ainda pro cérebro daquele autista. Se a pessoa tiver um objeto de regulação sensorial, como um brinquedo, um cobertor, algo de apego, dê pra ela. Nos casos de shutdown, é comum as pessoas quererem se isolar. Então, tendo certeza que é um espaço seguro pra isso, deixa a pessoa ficar um tempo com ela mesma. Se a pessoa te pedir espaço, dê. Ficar em cima não é a melhor opção. Claro que quando nós falamos de criança, deixá-la sozinhas não é uma opção segura. Mas tenta fazer uma companhia silenciosa, que não demande muito do pequeno naquele momento. Caso a pessoa precise dormir, deixa ela dormir. Entenda, a crise não é uma coisa opcional, voluntária. É todo o sistema nervoso do autista pedindo um tempo pra se recuperar. Quando você perceber que o autista está começando a voltar ao normal, dê previsibilidade, orientações claras pra ele retornar à rotina. Outra dica é usar o hiperfoco dessa pessoa pra isso. Então, se é uma pessoa com hiperfoque em quadrinhos, por exemplo, você pode chamá-la pra ler um deles com você. Sempre com muita calma e paciência, compreendendo que ele passou por um estresse enorme e tá tentando se recuperar. Independente da categoria, uma crise significa que o autista tá ansioso, estressado e sobrecarregado. Se as crises acontecem com frequência, nós precisamos investigar. Não é normal um autista estar em crise todos os dias. O que será que tá acontecendo com ele? Você já passou por crises dessas com você ou com alguém aí na sua casa? Comenta aqui embaixo pra gente. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.